Oi, eu sou a Carol Spritz, eu sou designer de interiores, e se você tá querendo fazer uma pintura diferente aí na sua casa, tá na dúvida de qual fazer? Hoje eu vou trazer pra você algumas inspirações de pintura no teto. E vocês já sabem, né? Já deixa um like aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e dá uma olhada na descrição do vídeo também, que vai ter todos os meus parceiros, e dá uma força pra gente, dá uma visitada lá, e mostra que a nossa comunidade é forte. Carol, posso pintar o teto de casa? Não vai ficar menor? Então vamos aí esse questionamento que muita gente faz. Tem seus poréns. Se você pintar de preto, de uma cor muito escura, sim, gente, vai dar uma sensação de ambiente mais baixo, porque a cor escura ali, realmente, você não vê aonde que tá o teto, então a partir dali, que foi pintado, parece que deu uma diminuidinha esse. Mas se você pintar de cores claras, ele vai te chamar a atenção, e não vai dar essa sensação de teto mais baixo. Você pode fazer de várias formas essa pintura, e eu trouxe inspirações aqui pra vocês hoje. Essa primeira imagem que eu tô trazendo aqui pra vocês, eles pintaram o teto de verde, um verde bem forte, mas que ficou muito bonito. O que acontece aqui, é que o pé direito, ele é bem alto, e tá vendo que eles trouxeram uma imagem, né, um quadro, uma foto de uma pessoa? Então, eles precisaram colocar um quadro enorme ali, pra dar uma preenchida naquela parede, porque senão, se colocasse um quadro menor, ia parecer que tava faltando alguma coisa. E deu uma diminuída aí, também, no ambiente, então isso ficou muito legal. O outro ponto, também, é que o piso aí é bem escuro, o que dá a sensação de um ambiente menor ainda. A parte de baixo escura, e a parte de cima também. Então, é uma coisa que vocês precisam tomar cuidado, também, quando for fazer essa pintura no teto. Se o seu piso já for muito escuro, toma cuidado da tonalidade que você vai pintar o seu teto. Essa próxima imagem aqui, eles trouxeram o teto pintado num verde bem escuro, e eles também fizeram uma meia parede. Então, a meia parede branca e a meia parede no verde subindo até o teto, o que diminuiu bastante, sim, esse pé direito, que é bem alto, mas que ficou muito bonito e muito aconchegante. Nesse caso, o piso também é um piso mais claro, o que não deu a sensação de tão mais baixo, mas ficou muito legal e muito aconchegante mesmo. Eu adorei essa pintura. Bom, a próxima imagem é uma pintura que pode ser que não seja bem uma pintura, né? É um loft aqui, que ele tem um mezanino, que provavelmente a parte de cima é um quarto. E o teto aqui é um concreto ou um cimento queimado. Não é um teto exatamente branco. Então, também não dá a sensação de o local ser mais baixo, né? Por mais que seja um pouco mais escuro do que o branco. Pra quem gosta, tem a opção de você fazer o cimento queimado no teto, que fica um ponto bem industrial e bem legal. A próxima imagem já trabalha com umas cores mais claras, mas que ficou muito legal. Olha só essa sala, que tem um tapete aí listrado no preto e branco, o que chama bastante atenção. E o teto tem aí uma coluna divisória, que um lado eles pintaram no rosa claro e do outro lado eles pintaram no azul claro. Então, ficou bem clarinho, ficou super aconchegante e tá vendo que não diminuiu o ambiente? Então, esse é o ponto. Você pode pintar, sim, de outras cores, as cores que você quiser, mas pinta numa cor mais clara, que isso não vai dar a sensação de um teto mais baixo e vai deixar muito mais divertida a sua decoração, diferente e bem legal. Essa próxima imagem é mais um daqueles pontos que eu trouxe aí pra vocês, que o teto é bem escuro e o piso também é, o que dá a sensação de que o ambiente dá uma boa diminuída. Aqui é uma cozinha que eu achei muito legal, que eles pintaram a coifa na mesma cor. Então, eles fizeram um rebaixozinho com a pintura no azul escuro, um azul, na verdade, meio esverdeado, né? O que dá a sensação realmente que dá mais uma baixada aí nesse teto. E eles trouxeram essa fitinha pintando também a coifa. E aí, a parte de baixo da coifa é no branco. Então, eu gostei, eu achei bem legal. Ficou uma carinha meio industrial, meio rústico também. E deu uma diminuída aí no pé direito, porém, ficou muito legal. E cores vivas, Carol? Posso usar cores vivas no teto? Claro que pode, gente. Pode usar a cor que você quiser. Eu trouxe essa imagem de referência aqui pra vocês no amarelo. Um amarelo ouro, né? Chama bastante atenção. E é um ambiente mais industrial, mais rústico. Vocês podem ver aí que tem umas colunas e elas estão no concreto, né? Puro. E também tem as tubulações expostas, que é uma característica bem forte do estilo industrial. Mas que trouxe um ponto de cor muito legal do amarelo. E ele desceu também no cano, esse amarelo. Então, gente, parece que deu uma iluminada a mais nessa cozinha. A luz de fora entra e deixa o ambiente mais aconchegante. O amarelo, ele tem essa sensação de deixar as coisas mais quentes e mais aconchegantes também. Eu gostei bastante desse ambiente. O próximo ambiente, ele tem o ponto de cor aí no teto, junto com o quadro. Eu achei muito legal essa ideia. E o que eles fizeram aqui? O piso, ele é branco. Novamente, veio aqui esse tapete listrado, né? Tá usando bastante. Vamos colocar aí na lista de tapetes que estão na moda. E ele veio com a parede no branco e o teto nesse azul mais acinzentado. É bem próximo à parede aqui do meu estúdio. Muitas pessoas perguntam pra mim qual que é a cor da parede do meu estúdio. Mas a iluminação e a edição mudam um pouco da cor. Então, não é exatamente a cor que vocês veem por aí. Mas a nossa cor é bem parecida com essa da imagem. E o que eles fizeram aqui? Eles colocaram um quadro que a parte de baixo é branca e vai fazendo um degradê e chega na cor bem parecida com a cor do teto. Isso trouxe uma diversão diferente pro ambiente. Traz uma coisa pensada. Quando é pensado, que dá essa sensação de pensado, o ambiente fica mais elegante, né? Parece que você realmente planejou aquilo. Eu gostei bastante dessa ideia. E o próximo ambiente tem o teto marrom. Mas não é de madeira. Muita gente usa madeira também no teto pra deixar mais aconchegante. Estou vendo o pessoal usar muito em Salad Star agora, em área gourmet. E nesse caso aqui, eles trouxeram realmente a pintura no marrom. Mas ficou uma coisa divertida. Porque eles também pintaram o círculo ali que tem o ponto de iluminação, o cabo das luminárias e também o bucalzinho ali que vai à lâmpada. E parece que desceu um pouco do teto pra luminária. Ficou muito legal. O restante das paredes é um cinza um pouco mais escuro. E o ambiente é bem minimalista. Isso não pesou no ambiente exatamente por ele ser um estilo um pouco mais minimalista. Mas tá vendo como ficou bem legal esse contraste também da parede num cinza mais escuro? Então é um diferencial bem legal fazer essa pintura do teto aí no marrom. Esse ambiente aqui, eu acho que vocês já viram muito ele no Pinterest. E ele usou a coluna que tem no meio dessa sala e fez uma pintura num azul claro. Então ele fez exatamente a faixa ali que desce um pouco da pintura do teto para essa coluna. Então pra quem tá meio assim com a coluna, não gosta da coluna de casa, que tal vocês fazerem essa ideia? Eu acho que ela fica bem legal. Você dá uma escondida na coluna de uma forma diferente. E ali ele também pintou o trilho, gente. O que ficou muito discreto e muito legal. E esse ambiente também tá bem minimalista, bem clean. Eu gostei bastante. Carol, preciso pintar o teto inteiro? Não exatamente. Eu trouxe aqui uma ideia pra vocês pra delimitar um espaço pintando o teto. Nesse caso aqui é uma sala de jantar. E eles trouxeram aí a delimitação do espaço da sala de jantar em uma pintura que vai da parede até o teto. Só que do teto até mais ou menos onde realmente vai a mesa de jantar. Ele não seguiu o teto inteiro. Que eu achei bem legal. Então é uma ideia pra quem quer dar uma delimitada aí nos ambientes. Se você está na dúvida aí de qual decoração ficar melhor na sua casa, se você deve ou não comprar aquele sofá, se ele vai combinar com a sua decoração ou não, a minha consultoria pode te ajudar. É só você preencher o formulário que tem aqui embaixo que a gente entra em contato com vocês. Lembrando que eu atendo o mundo inteiro falando português. Carol, posso pintar o teto do quarto? Pode, gente. Pode pintar qualquer ambiente que vocês quiserem. Eu trouxe aqui um quarto que o teto é no preto. Eles fizeram aí aquele leve rebaixinho, né? Um roda-teto de preto também. E a paleta de cores aí trabalha bem o preto e branco. Eles colocaram na roupa de cama o preto, mas trouxe uma cor viva pra não ficar só o preto e branco no tapete vermelho e na frente da cama. Ficou muito legal e também deu essa sensação. Se não tivesse esse roda-meio preto e o teto preto, talvez esse quadro ia parecer que estava muito pequeno pra essa parede. Mas como deu aquela rebaixada, aquela diminuída, o quadro ficou numa altura perfeita. Casa de campo, casa de praia, também pode ter o teto pintado. E eu amei essa ideia que esse teto é de madeira e ele foi pintado de um azul bem claro, as paredes no branco. Uma cara, assim, bem de Grécia, sabe? E também as portas e os batentes das portas estão no mesmo azul. Eu gostei muito, gente. Eu achei muito calmo. Muito realmente local pra relaxar. Casa de campo, casa de praia. Olha que sensação gostosa esse azul claro. E ele não diminuiu nem um pouco o pé direito dessa sala, enfim, eu acho que dessa casa por inteiro. E por último, a última imagem aqui. Eu já trouxe esse ponto pra vocês antes, mas eu estou trazendo agora realmente na pintura, que é o cimento queimado no teto. Então eu trouxe aqui o cimento queimado no teto. É uma pegada bem industrial. Acho que é um apartamento, né? E eles trazem aí também toda a tubulação, os spots, todos de sobrepor, nada embutido. E o cimento queimado no teto. Não rebaixou. Tá super clean, super tranquilo. Pra você que quer ter um estilo de decoração mais industrial, quer usar um pouco de cimento queimado, aposta ele no teto, que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. E me segue lá no Instagram, que é arroba carolesprixinteriores. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.